Veja agora como foi o dia de campanha de dois dos candidatos à Prefeitura de Arassatuba. Reverendo Paulo do Pessoal participou de um café da manhã na casa de moradores do bairro Água Branca e fez caminhada pelo calçadão e terminal urbano. À tarde, almoçou com moradores do bairro Taveira e visitou moradores do bairro Umuarama. Agora à noite tem reunião com filiados do partido. Dilador Borges, do PSDB, visitou um supermercado no bairro Vila Mendonça e fez caminhada pela rua Porangaba durante a manhã. À tarde, fez caminhada no bairro Roseli. E agora à noite se reúne com apoiadores no bairro Laboreó.